Mais duas seleções estão classificadas para a segunda fase da Copa do Mundo. Quem conta mais pra gente ao vivo do Catar é André Coutinho. Fala, Coutinho. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Gabi? 2 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. 2 horas, 8 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Meca, como eles dizem aqui em Doha, no Catar. Encerrado o primeiro grupo da fase de grupos, né? Obviamente, rodada completa. A Holanda ficou em primeiro do grupo A, o Senegal acabou ficando na segunda colocação. E o Equador, eu tô bastante triste com o Equador, tava torcendo bastante pro Equador. Torcida super simpática, nossos vizinhos, sul-americanos, muitos equatorianos aqui em Doha, no Catar. O Equador dá adeus, vai ter de voltar, comprar passagem e voltar pra casa. A Holanda venceu o Catar por 2 a 0, mais uma participação bem modesta dessa seleção da Holanda, que eu disse e repito, é uma das piores Holandas dos últimos tempos. Certamente a pior Holanda que eu já vi jogar, a menos talentosa, mas que chegou às oitavas de final e que vai pegar o segundo colocado do grupo B, com boa oportunidade de chegar às quartas de final da Copa do Mundo. A Holanda deu muita sorte de cair nesse grupo bastante tranquilo. O grupo A, o grupo da anfitriã, do Catar, que termina a Copa do Mundo com 7 gols sofridos, só um marcado e 3 derrotas em 3 partidas. E vai enfrentar o segundo colocado do grupo B. Daqui a pouco a gente vai saber, o Camarão e toda a equipe da Band News FM vão contar, o Silva Júnior vão contar a história pra Irã e Estados Unidos, Inglaterra e País de Gales e tudo o que vai acontecer no grupo B. Então a situação é a seguinte, com a vitória por 2 a 0 da Holanda sobre o Catar, a Holanda garantiu a primeira colocação do grupo A. Senegal venceu o Equador pelo placar de 2 a 1. e se garantiu na segunda colocação, eliminando o Equador e o Catar, que já estava eliminado. E o cruzamento é o seguinte, primeiro de A contra a segundo de B, primeiro de B contra a segundo de A. Primeiro de A é a Holanda, vai enfrentar o segundo de B, que pode ser o Irã, os Estados Unidos ou então País de Gales. E o segundo, ou então Inglaterra, né? Inglaterra vai jogar contra a País de Gales, se dá uma zebra aí, muda tudo. Tem todo mundo com chance de classificação no grupo B. Os dois jogos acontecem às 10 horas da noite pelo horário de Brasília, 4 horas da tarde pelo horário aqui de Doha, Irã e Estados Unidos no Alto Mama, País de Gales e Inglaterra no Ahmad Bin Ali, jogo que você vai acompanhar na íntegra aqui na Band News FM. Então, oitavas de final, estou olhando lá para frente já. No sábado jogam Holanda e o segundo colocado de B, às 18 horas, pelo horário aqui do Catar, meio-dia pelo horário de Brasília e no domingo jogam no Albight Stadium, às 10 horas da noite, pelo horário daqui. O primeiro de B, que a gente não sabe ainda, contra o segundo de A, que é Senegal. A gente já começa a montar aquela tabelinha da Copa do Mundo, do mata-mata, quando o bicho começa a pegar. E com essas duas partidas a gente vira a página. Já chega a segunda metade, né? A gente estava na metade da Copa. Agora 34 jogos de 64, mais da metade da Copa do Mundo, como passa rápido, já ficou para trás.